Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Marvel Studios contata a diretora para o filme dos Eternos Sets do novo Homem-Aranha indicam o embate com o mistério E fotos dos bastidores podem ter revelado o novo uniforme do Homem-Aranha Como já falamos aqui há meses, Os Eternos vai ser uma das próximas apostas da Marvel Studios para o futuro cósmico do MCU E com o adiamento indefinido de Guardiões da Galáxia Vol. 3 Os Eternos parece mesmo estar sendo adiantado para ocupar o lugar dos Guardiões Já que a Marvel contratou a diretora Chloe Zhao para o filme E ela é mais uma aposta inusitada da Marvel em algum diretor desconhecido Já que Chloe só comandou apenas o filme indie The Rider Bem vindo à família Marvel, Chloe E as filmagens de Homem-Aranha longe de casa continuam em praga Agora a produção construiu na cidade um set que recria um parque de diversões Que já foi cenário de um embate entre o Homem-Aranha e o mistério Nedley também vai estar na cena E ainda esse vídeo com vários extras correndo do local Que venha o mistério E no mesmo set tivemos também o primeiro vislumbre de um novo uniforme do Aranha no filme Como podem ver é o Homem-Aranha Mas ele está de roupa preta Eita A roupa preta nos remete logo de cara ao simbionte alienígena que depois dá origem ao Venom Mas como Longe de Casa deve ser um filme de espionagem É bem mais provável que seja então um uniforme furtivo Será? Fique de olho no canal e no site para mais novidades E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ative o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias